O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, registrou recorde de inscritos nesta edição. O número passou de 9 milhões e 500 mil candidatos, e não 9 bilhões e 500 mil candidatos, como disse no bloco anterior. E este ano, tem uma novidade. Estudantes que fizerem as provas do Enem e forem bem colocados, vão poder estudar em instituições de ensino superior de Portugal. Os estudantes que se inscreveram no Enem 2014 vão ter novas oportunidades de ingressar no ensino superior. A partir deste ano, o exame vai servir para o ingresso em duas universidades localizadas em Portugal, a Universidade de Coimbra e a Universidade da Beira Interior. A instituição de Coimbra oferece 36 cursos de graduação, distribuídos em oito faculdades. O brasileiro terá que pagar uma mensalidade de 700 euros, o equivalente a cerca de 2.100 reais, durante 10 meses por ano letivo. Quem se interessar pode fazer a inscrição pela internet até o dia 13 de junho. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2014 bateu novo recorde, um aumento de 21% com relação ao ano passado. E a preparação para o Enem está cada vez mais exigente. Os estudantes desse cursinho preparatório em Brasília estão desde o início do ano estudando para a prova que acontece em novembro. Eu sei que a concorrência está grande, então eu estou estudando muito porque a gente não pode contar com concorrência. Tem que estudar. O Enem, hoje em dia, é o melhor jeito para conseguir entrar numa universidade. Os estudantes têm o interesse maior em participar do Exame Nacional do Ensino Médio porque sabem que a participação deles no exame garante esse conjunto de oportunidades que estão sendo abertas, seja através de acesso ao ensino superior nas universidades públicas, seja através do ProUni, seja através do Fies, seja através também da educação profissional, daqueles que já concluíram o ensino médio e que podem concorrer a uma bolsa para fazer um curso técnico. Com 3,062,161 inscritos, o Nordeste foi a região que teve a maior proporção entre candidatos e a população. O Ceará foi o estado com maior participação proporcional. Cerca de 6,79% da população se inscreveram para o exame. Quem fez a inscrição para o Enem e ainda não pagou a taxa de R$ 35,00 deve ficar atento ao prazo final que vai até esta quarta-feira. Alunos que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas ou que têm renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio, não precisam pagar a taxa. Eu fiz no segundo dia de inscrição, eu gerei o boleto no dia da inscrição, só que eu ainda não imprimi. Eu vou imprimir antes da data para pagar. O valor é R$ 35,00.